Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais este vídeo e vazou, vazou ou enfim podemos dizer que é um forte rumor a respeito das especificações do iPhone SE2 ou iPhone 9, que vai ser lançado ou possivelmente será lançado em março. Alguns estão dizendo aí que pode ser dia 11 de março, então deixa eu comentar com vocês a respeito dessas especificações. Então eu estou aqui, tá? Então o que está falando a respeito das especificações? Então vamos lá para a câmera, eu vou dizer para vocês o que eu acho dessas especificações ou deste rumor ou vazamento, seja como você queira denominar isso. Então vamos lá. Então você está dizendo que a câmera traseira é uma câmera wide, 12 megapixels, abertura 1.8, abertura, tá? Com modo retrato, tá? Estabilização ótica e o que me chama mais atenção aqui desta câmera traseira, não sou o dono da verdade, é só a minha opinião e espero que eu esteja errado na minha opinião. Mas assim, ele é para ser o aparelho de entrada, né? Aparelho de entrada. E aí o aparelho de entrada com modo retrato na câmera traseira. Aí se você olha para a câmera frontal, 7 megapixels, abertura f2.2, modo retrato. Não sei, eu vou falar a verdade para você, eu não acredito muito que vai vir com modo retrato na traseira e na frontal. Se vir, muito bacana, tá? Quanto a logo seria nesse novo formato, né? Mais embaixo agora, o mesmo formato do iPhone 11 e os demais, mesmo tendo somente uma câmera na traseira. Vamos ver. Processador Apple A13 Bion, 3 GB de memória RAM, IP67 e capacidade de 64 e 128 GB. Então lá, vamos lá por pontos. Processador A13, provavelmente é o que vem, eu acredito muito nisso. 3 GB de memória RAM, eu também acredito muito nisso. Eu penso que a intenção da Apple, com este novo, entre aspas, que ele tem um design do iPhone 8, com este novo aparelho, eu penso que a Apple pensa em abandonar os mais antigos, que seria não tão mais antigo, no caso o 8, os que estão vendendo ainda, para este ser o exclusivo com o Touch ID. Então eu penso que seria 3 GB de RAM ainda, porque ele tem muita atualização pela frente. Se vai ser lançado este ano com a iOS 13, então vai atualizar muito. Então, 3 GB de RAM, ele dá conta por muito tempo. Então, eu acredito muito em que seja o A13 e que seja 3 GB de memória RAM. Quanto à capacidade 64 e 128, também creio que seja isso. Talvez 256. E P67 também. E quanto à tela, o Touch ID, com certeza, eu acredito muito nisso. Como eu já falei no início, eu não acredito, nunca acreditei que viria com o Face ID esse SE2 ou iPhone 9. Nunca acreditei nesse rumor de Face ID, aquela tela infinita, como diz, né? Que já mudou de nome várias vezes. Mas, enfim, toda tela, como nos nossos, nunca acreditei. Creio que vai ser assim mesmo com o Touch ID, porque a Apple ainda está mantendo vivo o Touch ID, porque ainda tem muitos usuários que gostam. Até o presidente dos Estados Unidos reclamou, disse que gosta do Face ID. Então, vamos lá. Então, a tela deles seria uma tela de 4,7 polegadas, né? Retina, HD, Display, que no final é tudo LCD. E aí a resolução. 1.334 por 750. 326 ppi, tá bom? E vamos lá, a taxa de NIT 625. E com o AppTouch, né? Que substituiu o 3D Touch. Pessoal, esta tela é, vamos dizer assim, qualidade do iPhone XR, tá bom? E não, se você for pensar pelo lado que a tela do iPhone XR é uma tela LCD, o final das contas é LCD. Então, você vê que ela entrega uma qualidade muito boa e muito satisfatória. Então, eu penso assim, vai estar servido de tela, vai ter sim uma boa qualidade. Uma taxa de NIT de 625 não é uma taxa baixa, tá? Não é baixa. No caso, o iPhone 11 Pro Max, ele tem... O iPhone 11 Pro Max, ele tem 800 NIT, se não me engano. Então, a taxa de NIT não é baixa, tá? Então, eu penso assim, que no geral, a única coisa, igual eu falei pra vocês, que eu acabo assim um pouco não acreditando, seria o fato de... Ele ter modo retrato na traseira e na frontal. Espero que venha, tá? Se eu não acredito, mas espero... Sabe, eu não acredito, mas espero que eu esteja errado. Porque, poxa, isso aí é um presentão, porque ele vai vir bem abaixo dos modelos atuais. Então, você vai ter um processador atual, processador atual, tá? 3 GB de memória RAM, câmeras de alta qualidade, com boa abertura traseira e com modo retrato ainda na traseira e na frontal. Claro que esse modo retrato, provavelmente, vai ser só de pessoas, mas, com o aparelho de entrada, eu penso que já é uma grande coisa. Então, assim, me agrada muito. Me agrada muito essas especificações. Só nos resta saber se realmente vai ser lançado dessa forma. Mas, esses rumores estão muito fortes. Eu creio que 90% deles vão se confirmar. Mas, nos resta esperar. Fica ligado no canal. Vê se a sua notificação está ativada. Compartilhe aí os vídeos do canal com seus amigos aí. Nos ajuda nesse projeto. Que assim, quando for saindo mais informações, eu vou deixando vocês atualizados. E nunca se esqueça que, se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.